Fala sua, top! Tudo bem, bem, bem? Tudo bem, meu bem! Se você já me conhece, deixa aquele like. E se você não me conhece, prazer! Eu sou a Paula Letícia Top e seja bem-vinda a mais um vídeo neste canal. Cara, é o seguinte, eu cortei o meu cabelo. Pois é, né? Que loucura, depois de tanto tempo com o cabelo crescendo, tomando suplemento, fazendo projeto Rapunzel, sem cortar durante aí anos, com promessa pra não cortar o cabelo que eu tinha prometido, que eu só ia cortar o cabelo se eu chegasse a 50k, eu cortei o meu cabelo. Não é que eu tenha quebrado a promessa, mas aconteceu várias coisas na minha vida que me fizeram repensar, fizeram analisar melhor a situação e eu achei que tava na hora de cortar. Primeira coisa, gente, em dezembro do ano passado, eu tive uma infecção dentária e eu tive que remover um dente e por causa disso eu tomei muito antibiótico, muito antibiótico, anestesia e tudo isso fez o meu cabelo começar a ter, né, queda, começou a cair. E ele tava diminuindo, só que de um tempo pra cá voltou muito, 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 muito a cair de novo, acompanhado com uma dor de cabeça e uma sensibilidade no meu couro, sabe? Às vezes até pentear, assim, irrita um pouco o couro capilar. E eu fui à médica. Então a médica falou que é pra mim ficar um tempinho sem química no meu cabelo. E isso me fez pensar, né, eu fui tomar banho, eu falei, não, tudo bem, não vou ficar sem química, eu não vou cortar. Só que quando eu fui tomar banho, gente, eu vi o meu cabelo caindo. Eu lavei uma vez, ele caiu, lavei duas vezes, ele caiu, lavei três vezes pra confirmar, né? Ele caiu bastante, foi três chumaços desse que você tá vendo aí na tela, amiga. E isso me deixou muito aflita, sabe? Isso me deixou muito pensativa. E eu falei assim, ah, quer saber? Vamos cortar e vamos encarar, né, esse problema, cuidar e continuar. Afinal, eu vou ter que ficar um tempinho sem química. Então, já que eu tô chateada com o meu cabelo caindo, vou dar uma repaginada. E foi isso que eu fiz, tá? Eu peguei aí elástico pra amarrar o cabelo, porque eu não tinha xuxinha. E vi alguns tutoriais na internet e passei a tesoura. Não foi uma decisão fácil, foi bem complicado, gente. Eu morri de medo, morri de medo de me arrepender, de não gostar, sabe? Fiquei assim, mas eu tava decidida, tava decidida e cortei. I'm losing now, but I'm waiting late, that is all I want. Whatever happens in the future, trust in destiny. Don't try to make anything else, even if we get. E até pedi a ajuda do Ramon pra poder me ajudar a parar um pouco, né, porque eu não conseguia parar tudo, fiquei mega nervosa. Com muito medo de soltar o cabelo, gente, fiquei com muito medo de soltar o cabelo. Mas, eu soltei o cabelo e o resultado, cara, o resultado foi incrível, gente. Olha a minha reação. Closed my life, my time is going on... Eu tava com muito medo de não gostar. Só que eu adorei, gente, eu estou apaixonada pelo meu cabelo. E aí, eu vim aqui assim, ó, simples desse jeito aqui, pra mostrar pra você o meu cabelo seco e curto. Porque a partir de agora, eu tenho um cabelo, ó, curto. Claro, minha raiz não tá das melhores, né, porque estamos sem ENE há um tempinho e vamos ter que ficar mais um tempinho sem ENE, né? Meu cabelo é bem fininho também. Mas eu amei, gente, olha. O que vocês acharam? Eu amei, 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 ó. Só deixei secar também, não finalizei, não fiz nada, só sequei pra gente ver natural, né? Porque cortar o cabelo e modelar e fazer todo aquele terecteco fica bonito. Mas, no dia a dia, também é importante você ver o cabelo, corte e sentir bem, né, com o corte. E eu amei, amei. Eu me arrependi de não ter cortado mais um pouquinho, olha só. A pessoa tava com medo de cortar e agora tá arrependida de não ter cortado um pouquinho. Devia ter cortado mais um pouquinho, só mais um pouquinho, sabe? Não muita coisa, porque eu gostei desse comprimento aqui, ó. Gostei muito da forma que ele ficou. E achei que até combinou mais comigo. O que vocês acham? Vocês gostaram do meu novo cabelo, ó? Achei que combinou mais comigo. Eu tô me sentindo mais leve, mais solta, sabe? Deu um up muito bom na minha autoestima. Eu tô me sentindo poderosa, gente, desculpa. Ai, meu Deus. Leonina, tá? Então é isso. É assim que ficou o meu cabelo. Eu estou amando, estou apaixonada, super amei o corte, tá? E a partir de agora, eu vou ficar um bom tempo com o meu cabelo assim. Porque eu nunca, nunca, nunca me identifiquei tanto com o corte do meu cabelo como eu me identifiquei dessa vez. Então, é isso. Se você tem vontade aí de cortar o cabelo, amiga, dá medo, eu sei. Mas, se joga, se joga. Porque eu tava morrendo de medo e agora eu estou me sentindo poderosa, apaixonada e já louca pra próxima vez que eu for, ó, cortar, cortar um pouquinho mais. Pra ele ficar um pouquinho, só um pouquinho, só alguns centímetros mais curtinho, né? E é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa minha nova versão poderosa. Cabelo curtinho e poderoso. Gente, eu amei. Eu tô me sentindo linda, 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 linda. Ai, tô amando meu cabelinho curtinho. Eu já consigo imaginar quando eu poder voltar a aplicar Enê, né? Como é que vai ficar a raiz daquela... Ai, vai ficar perfeito. Ai, meu Deus! Eu amei. Amei, amei, amei. Me conta aqui embaixo se você também gostou. Super beijo. Até a próxima. Tchau. Fui. Mas eu volto, hein? Tchau.